Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar 120 chamadas por madrugada e em todo lugar que cê tava em nada Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas taças de vinho e o coraçãozinho escrito vida nova Foi eu postar e sem ligar na hora Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo, se acalma Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça é você É, Goiânia! Vai ser bom pra lá João Bosque e Vinícius Ao vivo em Goiânia Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas taças de vinho e o coraçãozinho escrito vida nova Foi eu postar e sem ligar na hora Chorou Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo, se acalma Chorou E me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça é você Essa segunda taça tem dona e é você, meu amor Quem gostou faz barulho